A nossa equipe da TV Difusora Canal 2, afiliada ao SBT, está aqui na rua Magalhães de Almeida, aqui no centro de Bacabal, mais precisamente aqui em frente a Parque São José, já na tarde desse sábado. Onde nesse exato momento, estamos acompanhando aqui com exclusividade, o momento que o corpo do Sr. Venildo, que acabou sendo morto pelo seu próprio filho, é isso mesmo, filho mata o próprio pai ali na cidade de Brejo de Areia. A informação é que o Pedim tem problemas mentais e acabou efetuando o disparo de arma de fogo de um revólver calibre .32 no Sr. Venildo, que é seu pai. Inclusive, o corpo já está aqui dentro do caixão, aqui na traseira desse veículo aqui, que você acompanha nas imagens, e o corpo já vai ser levado ali para a cidade de Brejo de Areia, para poder ser putado. E a nossa equipe da TV Difusora, com exclusividade, acompanhando toda essa situação. O corpo já vai ser levado ali para a cidade e nós vamos tentar acolher mais informações sobre esse assunto. Como foi essa situação lá em Brejo de Areia? Ele levantou e corrido ele para ir para o mato, né? Ele levantou e corrido ele para ir para o mato, e o pai dele disse que não ia, e ele quando já foi, já foi atirando nele, atirando na barriga dele. Ele tem problema mental, o Pedim? Tem, muito, já foi para São Luís, umas quatro reis, ou foi cinco. Ele queria correr para o meio do mato agar? É, e os meninos pegaram ele. Aí o Sr. Venildo disse que não, não vai, aí ele foi e atirou no Sr. Venildo. Não, ele queria ir caçar, mas ele... Ah, entendi. Ele queria ir para o mato caçar, mas ele, o pai dele disse que não ia. E aí, acho que ele zangou, né, se revoltou, já muito problemático, aí deu esse tiro nele. Mas essa arma já era do peidinho, ou ele pegou de alguém? Não, era dele, o pai dele. Do pai dele? É, era dele caçar. Arma dele caçar. É. Aí ele pegou a arma do pai e matou? Foi, matou, atirou. Só deu um tiro, só deu tempo para entrar ali. Entendi, o tiro foi aonde? Aqui na barriga. Na barriga. Aí deu entrada ainda no hospital, ali no Laura, mas... Mas não, não, não. Já deu tiro, não. Só deu tempo para ajeitar os papéis, né? Morreu a caminho do hospital, né? Foi. Antes de entrar lá... Ele já teria atacado alguém, o peidinho, algo do tipo? Já teria atacado alguém, agredido? Não, não, não. Tinha, não. Agora, complicada essa situação aí, né? O senhor vê o seu irmão morto, pelo seu sobrinho. E até outro dia estiver lá em casa, o cara fica até assim, né? Agora vai para a breja de areia, né? Fazer o século também. É. Complicada essa situação, né, senhor Sebastião? É demais. A polícia civil fez a apreensão do peidinho? Onde é que ele se encontra nesse momento, senhor Sebastião? E o menino que veio buscar ele aqui, o morto, ele disse que eles estão ali. Para ali, para... Para ali, para ali, é. Entendi. Mas eu estava para o Lauro, eu não sei, né? Entendi. Mas ele não vai contar a história fiada, né? Ele tem que contar certo. Verdade. Aí, rapaz, situação triste. Seu Sebastião, né? É. Seu Sebastião, que é irmão do senhor Venildo, é Venildo do quê? É, Venildo Jerônimo Souza. Venildo Jerônimo, né? Está aqui, gente, o caixão aqui do senhor Venildo, que você acompanha nas imagens, vai ser levado agora aqui para a cidade de Brejo de Areia, para poder fazer aí o sepultamento. E é isso. Filho matou o próprio pai ali naquela cidade. Como o senhor Sebastião falou aqui, o peidinho tem problemas mentais. E porque o senhor Venildo não deixou ele caçar, ele acabou pegando a arma, um revólver calibre 32, efetuando o único disparo que acabou matando aí o senhor Venildo. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação na tarde de sábado com exclusividade. E a nossa equipe da TV Difusora acompanhando toda essa situação na tarde de sábado com o senhor Venildo.